Infanta é tão gostosa que aposto que até a gente consegue vender Se liga Hashtag deixa a Fanta com a gente A gente vai mandar mesmo em Fanta? Pode crer, Fanta é tão irada, tão gostosa, tão deliciosa que a gente vende fácil Oi? E ae meu irmão, eu sou um dos donos Donos da p*** toda, claro A gente vai mudar geral Geral? Fanta, seja um dos donos da p*** toda em Fanta.com.br